Olá, facilitador! Vamos à segunda etapa da nossa oficina, cuidando das contas a pagar e a receber. Nesse momento, vamos trazer o conceito de fluxo de caixa para o nosso cliente, das projeções das contas futuras do empreendimento. É importante a gente falar que aqui gera uma dúvida muito grande para o nosso cliente, porque até esse momento a gente estava falando de controle diário, controle de caixa, só o controle do dia a dia da empresa. E quando a gente fala do controle diário, do controle de caixa, é referente ao presente da empresa, aquilo que tem disponível dentro do caixa. Também, o controle de caixa, ele trabalha, como a gente já viu, na parte passada, então nos dias anteriores. Já o fluxo de caixa, ele traz as contas futuras que vão entrar no empreendimento, as contas a pagar e as receber. Então, nesse momento, a gente precisa deixar claro a diferença desse fluxo de caixa ao controle de caixa. Entender que o fluxo de caixa é um planejamento estratégico na parte financeira da empresa. Ele vai ter o poder de tomar decisões. Já o controle diário, ele simplesmente vê o dinheiro disponível no dia. É importante também a gente ressaltar que hoje em dia o fluxo de caixa, ele, além das contas futuras, as contas a pagar e a conta a receber, ele também pode trazer as contas passadas e a presente, incorporando, então, esse controle de caixa dentro do nosso fluxo de caixa. Dentro da atividade 2, teremos duas etapas. A primeira etapa, a gente vai trabalhar com o caixa futuro da empresa, onde nós já trazemos os conceitos de contas a pagar e contas a receber. E voltamos à história do maneco do José Feitosa. No exercício, a gente vai colocar o caixa futuro, misturando as contas a pagar e as contas a receber do empreendimento. Uma dica importante, o material fala para você entregar o gabarito para os clientes. Mas, talvez, uma alternativa, você possa mandar esse gabarito por e-mail e também projetá-lo no meio da oficina. Já a atividade 2, é algumas perguntas e respostas. A primeira pergunta é como lidar com o saldo da empresa. Você não vai aprofundar tanto, porque você vai ver que na resposta 3, na pergunta 3, que nós vamos detalhar o que fazer quando o caixa fica positivo ou negativo. Mas a primeira pergunta, então, ele vai trabalhar como que ficou o caixa positivo da empresa ou se ele ficou negativo. É importante falar que no decorrer do mês ele ficou negativo e no final do mês ele ficou positivo. Mas lembrando que na atividade, na pergunta 3, que nós vamos detalhar alternativas, estratégias quando o nosso caixa fica positivo, o que fazer com o dinheiro que sobrou no caixa ou até mesmo estratégias quando o nosso caixa fica negativo. Já na pergunta 2, é importante a gente ressaltar para o nosso cliente a importância de lançamentos futuros, tanto da parte positiva, daquelas contas a receber, como também das contas a pagar. Por quê? Ele vai perguntar, faltou alguma conta no lançamento do caixa? Você vê que no exercício ele só lança a parte negativa, aquilo que ele precisa pagar. Então, também, deixar claro para o nosso cliente, você facilitador, trazer a importância de também projetar as contas a receber, para daí ele analisar a necessidade de capital de giro, a necessidade de compra de estoque. Lembrando que a gente não pode aprofundar em conceitos. Por quê? A maioria das vezes dentro da nossa sala de aula, o MEI, ele não precisa saber o conceito de capital de giro, não precisa saber os conceitos da gestão financeira. O objetivo da oficina Sei Controlar é o quê? Trazer a importância de ter controles. Ter controles não conceituais, mas os controles que dão resultado dentro da empresa.